Bem, eu sou a Kelly Pedroso, eu sou jornalista, escritora e editora da Pérgamos. Eu convidei a Ângela para falarmos, na verdade ela falar, né, eu vou interrogá-la, sobre criatividade, principalmente voltada às crianças em tempos de quarentena. A Ângela é autora, para quem não conhece, não sabe, do Picolé Lelé, um livro super criativo, o que é difícil, né, nos tempos atuais, e aí eu peço para que a Ângela se apresente. Bom, eu sou a Ângela Dal Pós, então eu sou promotora de justiça e também escritora, escrevi o Picolé Lelé em 2007 e fui publicar ele em 2017, mas depois a gente vai falar mais do Picolé Lelé, né. Então, eu sou muito realizada na minha profissão como promotora de justiça, mas me falta, assim, uma coisa que é de inspirar as pessoas e eu consigo fazer isso através da escrita, assim, colocar minha sensibilidade no papel e transmitir, assim, em palavras as coisas que eu quero inspirar as pessoas e tal. Oi, Gustavo! Que honra te ter aqui na nossa live! E, bem, então, o tema de hoje é a criatividade, né, Kelly? É. Então, Ângela, fala um pouquinho. Para quem está chegando agora, iniciamos o horário britânico pontualmente, às 17 horas, mas eu tive um probleminha com a Wi-Fi aqui em casa, ainda bem que você resolveu em poucos minutos. Ângela, fala, assim, em geral, o que é criatividade para ti. Bom, a criatividade, então, é uma ferramenta que todos nós temos, né, porque nós temos imaginação e isso permite nós sermos criativos, que é utilizar essa imaginação unindo coisas no nosso repertório para criar uma solução criativa para algum problema que a gente tem, alguma coisa que a gente quer resolver ou alguma coisa que a gente quer fazer, né, então é uma ferramenta, assim, muito importante, até porque o mundo está em transformação, né, cada vez mais os computadores fazem os nossos trabalhos e é importante a gente pensar para o futuro o que nós vamos apresentar de educação para os nossos filhos, porque justamente, né, os computadores fazem coisas que os humanos fazem, então o que vai nos diferenciar vai ser justamente esses aspectos humanos, da criatividade, de ter empatia, de ter relações intersubjetivas entre as pessoas de autoconhecimento, essas coisas que o computador não pode fazer e a criatividade é uma delas, né, pelo menos por enquanto ainda é uma ferramenta do ser humano, né, pode ser que mais adiante venha a nos substituir também nisso, mas por enquanto a gente ainda está na frente com essa ferramenta. Ângela, e você poderia citar, assim, para a gente alguns mitos e bloqueios? Sim, então, como eu disse, a criatividade é uma ferramenta que nós todos temos, as crianças nascem criativas, né, e infelizmente elas vão crescendo e vão se moldando, vão entrando numa caixinha e cada vez mais vão ficando padronizadas, né, vários fatores contribuem para isso, que aí a gente vai ver por que a gente se bloqueia para a criatividade. Bom, então tem alguns mitos, assim, que as pessoas acham que a criatividade, ela é específica para algumas pessoas que são artistas, digamos assim, e na verdade, como eu disse, é para todas, todo mundo tem essa capacidade, então não é só os artistas que precisam ser criativos, mas todos nós para resolver problemas, e cada vez mais, como eu disse, como o mundo está em transformação, cada vez mais a gente tem que ser criativo, porque as velhas respostas que a gente tinha não resolvem os atuais problemas que são diferentes, né, que vão surgindo, e que a gente tem que ser criativo para resolver. Então, o mito, então, de que é só para artista, o outro de que é um dom especial que só algumas pessoas têm e não é, porque a gente pode estimular a criatividade, ela nasce com a gente e a gente pode, através do exercício, manter ela, esse olhar, eu digo que a criatividade é um olhar diferenciado que a gente tem para as coisas, né, para tentar resolver de forma diferente aquilo que se apresenta. E o outro mito é que a gente acredita, assim, que a criatividade, ela nasce, tem que ser, a gente tem que criar uma coisa do zero, uma coisa que não existe para ser criativo. E, na verdade, a criatividade é justamente a gente juntar o nosso repertório de coisas que já existem e formar uma nova, que vai ser essa, que vai ser a solução criativa. Então, por exemplo, o caso do post-it, né, que a pessoa que inventou o post-it estava pensando em outra coisa, ele estava, ele era um músico e precisava colocar observações nas pautas, ele botava uns bilhetinhos, bilhetinhos voavam. E aí, uma outra pessoa tinha inventado uma cola que não colava direito lá na 3M. E daí, dessa junção de coisas, saiu o post-it, que é aquela cola não tão boa, que daí servia para colocar os bilhetinhos ali e eles ficavam fixados. Então, né, de uma observação de um problema, que aí tinha que fixar aqueles bilhetinhos e juntando com a cola que o outro amigo inventou, que não servia para nada, porque não colava o suficiente, era uma cola frouxa. Daí fizeram o post-it, né, então essas são duas coisas que já existiam, o papelzinho e a cola, foi juntado e se criou essa terceira coisa que é criativa. Um outro mito também é que a criatividade é uma coisa espontânea, assim, no sentido de que nasce, assim, tu tem um insight do nada e tu... Opa, que coisa criativa! Então, só que, na verdade, ela é um processo parecido com o processo científico, que a gente tem a etapa de preparar o que a gente fica, colocar nesse repertório a solução de alguma coisa que a gente está buscando. A incubação, quando a gente fica ruminando com aquela ideia para tentar achar uma solução. E o terceiro é a iluminação, que é daí que surge o insight. Então, quer dizer, quando a gente tem o insight, não é que o insight seja do nada. Tem todo esse processo que a gente busca resolver essa questão. Por isso que, às vezes, a iluminação acontece quando tu para de pensar naquela questão que tu está tentando resolver e aí, daqui a pouco, tu está lá tomando banho. E aí... Parece, né, então... Porque o nosso cérebro, ele tem um jeito diferente de processar e ele fica aquilo ali, rodando. A gente não sabe direito como... A sinapse, aliás, dos neurônios e a gente se ilumina. Tu acredita na afirmação que alguns insistem em dizer que a escola limita ou até mesmo mata a criatividade? Bem, eu ia falar dos bloqueios, né? Que um dos bloqueios que a gente tem é a padronização. Que é justamente quando a gente, na fase escolar, a gente entra para a escola e a gente tem que preencher aquele gabarito de fazer as respostas de acordo com aquilo que o professor quer. Daqui a pouco, tu faz uma coisa, uma resposta mais ou menos diferente e essa resposta não cabe naquele gabarito então ter errado. Quando, na verdade, muitas respostas são abertas, né? E a gente vai se enquadrando, querendo acertar o gabarito em vez de achar uma solução criativa. Então, nesse sentido, assim, que a gente diz que as escolas limitam a criatividade no sentido de preparar as crianças para responder um gabarito no vestibular, para preparar para o Enem e coisas nesse sentido e não tanto preparar para o mercado de trabalho, que daí, quando chega no mercado de trabalho, muitas vezes querem que a pessoa seja criativa quando teve todo o processo polar voltado para o conteúdo, para tu acertar aquela resposta, para ser daquele jeito quadradinho. O Michelangelo dizia, né, que a gente era como uma escultura, que a escultura, ele olhava um bloco de gesso e ele enxergava a escultura, porque ele dizia que a escultura estava ali já, ele só tinha que tirar os excessos. E a gente é uma escultura ao contrário, porque a gente já está pronto, a gente já nasce criativo e com o tempo a gente vai se bloqueando, vai botando vários bloqueios, né? Um dia na escola a gente tenta entrar naquele gabarito daquilo que é esperado da gente e a gente acaba se limitando e esquecendo de exercer esse olhar diferente. Já aconteceu contigo, já aconteceu contigo de ter estimulado, por exemplo, o Gabriel, Gabriel, o filho da Ângela, e ele voltar com uma ideia totalmente modificada, assim, por algum professor da escola, antes de ter ido conversar? É comum, será isso, entre os pais? Não, o que eu noto é que às vezes eu tento fazer, ensinar para ele de um jeito diferente do que o professor ensinou, eu tento simplificar para ele ver um atalho daquilo ali que ele está fazendo e ele não quer fazer daquele jeito porque não é o jeito que o professor ensinou. Oi, Michele! E aí, então eu vejo assim que eles são acostumados a ser assim, né? De ter aquele caminho ali que tem que ser daquele jeito, embora tu vá chegar no mesmo resultado, às vezes eles não querem ir por esse caminho, e não querem experimentar coisas novas, que é fundamental para a criatividade, porque eles ficam com medo de errar e não preencher aquele gabarito daquilo que o professor quer, daquilo que o professor pede, né? Então, nesse sentido, não que eu tenha me confrontado com o professor em alguma coisa, mas nesse sentido de ele, às vezes, não aceitar eu mostrar uma outra forma de fazer, de chegar na mesma resposta. Eu teria mais dois, só para citar aqui, dois ou três bloqueios, que um é o medo do fracasso, que também, às vezes, a gente deixa de experimentar coisas novas e testar, que é justamente o caso do Gabriel ali que eu estava falando, por medo de errar, de não preencher aquele gabarito, e aí a gente acaba se limitando, né? Um exemplo, assim, também que a gente pode dar é do brinquedo do Lego, que ele já vem com aquele gabarito, que tu vai fazer exatamente como tá ali, e tu vai montar o Batman. E, às vezes, a criança não quer montar o Batman, a criança quer montar outra coisa qualquer, inventar uma coisa, e os pais, não, tem que ser o Batman. Então, às vezes, a gente, né, como pais, também temos isso de querer preencher o gabarito do que é esperado, né? Quando, antigamente, o Lego era as pedrinhas tudo soltas, e a gente fazia o que queria, né? Tinha que criar o negócio. Então, nesse sentido. E, então, o medo de errar, que eu já falei, né? O outro é a segurança versus a paixão, que a gente, às vezes, escolhe profissões, não que a gente gostaria, sei lá, tem uma alma de artista, e eu vou ter medo de ser escritora, porque eu não vou conseguir me sustentar, então vou escolher fazer direito para ser promotora, para conseguir me sustentar e ter a minha, o meu hobby, como hobby, a outra coisa que me encanta, né? Então, é outro, assim, que causa muita frustração nas pessoas e acaba limitando a criatividade, porque se tu trabalha daí numa coisa que tu não gosta, não é o meu caso, porque eu amo ser promotora de artista. E é isso aí, Natália, às vezes não é como o professor ensinou, que a tua mãe tá certa. E aí, tipo, quando tu tá frustrado no teu trabalho, tu acaba trabalhando no modo 5x2, ou seja, tu trabalha cinco dias frustrado para ter dois dias alegres de final de semana, que tu fica a semana inteira esperando pelo final de semana. Então, que vida é essa, né? E aí, como é que tu vai ser uma pessoa criativa no teu trabalho, se tu acabou escolhendo uma profissão só para ter segurança e tal? Então, é um outro bloqueio que limita a criatividade, escolher profissões não pelo amor, pela paixão, mas pela segurança que essa profissão poderia dar. O que atualmente a gente nem sabe quais são as profissões que vão existir daqui a 10 anos, né? Então, eu fico me perguntando, assim, o Gabriel tá estudando para ser o quê, né? Porque eu não sei nem o que vai ter. Será que esse estudo que ele tá tendo vai ajudar para o futuro? Então, ser criativo é uma coisa que certamente vai ajudar, porque a gente poder lidar com coisas novas e estar com esse olhar já agostado já vai ajudar para poder dar conta dessas novas demandas, né? E o último, as especializações que a gente também é educado para escolher uma especialidade. Então, você é médico que cuida do joelho, né? Não sei o resto da coisa do paciente, eu não tenho condições de avaliar se é aquela dor dele, pode ser emocional, porque eu só me especializei em joelhos, sabe? Uma coisa que também limita, porque justamente a atividade, ela é para ser aberta, né? Para tu ter, olhar para várias coisas, para poder linkar várias coisas diferentes que aparentemente não fazem sentido umas com as outras, mas quando você junta, acaba criando uma coisa nova, né? Então, a especialização específica para o Mara também faz você ficar de olho só naquela questão, assim. Por isso, então, que as escolas matam a criatividade. Não sei se chegar a matar, né? Mas eu acho que ajuda bastante, porque limita nessas questões, assim, de a gente começar a ficar quadradinho e buscando coisas que vão por um caminho que alguém já viu antes e deu certo. Os caminhos novos, a gente fica com medo de experimentar, né? E, Ângela, assim, ó, o título, né? O questionamento da nossa live, como estimular as crianças? Qual a melhor maneira de estimular as crianças em tempos de quarentena? Bom, como eu disse, as crianças, elas já nascem criativas, né? Eu acho que uma coisa muito importante que a gente não faz, não deve fazer como pais, é justamente bloquear elas. Então, querer limitar elas na maneira de pensar, na maneira de experimentar as coisas. Então, quando a gente é muito... Como é que eu vou dizer? Ah, e as crianças gostam de bagunçar, elas gostam de pintar, elas gostam de subir nas coisas, elas querem escalar, elas são exploradoras por natureza. E a gente, às vezes, como pais, como mães, na tentativa de educar a criança, para a criança ser educada, a gente começa... Ai, não faz assim, não bagunça, eu já arrumei, não sei o que, sabe? E daí tu vai limitando a criança. A criança quer experimentar as coisas, e aí a gente... Ah, Ana, já te respondo sobre o tédio. Elas querem fazer coisas diferentes, e a gente não deixa, porque a gente tem essa coisa de querer, daqui a pouco, dar uma educação para a criança, né? Então, é um limite, assim, difícil para eu, às vezes, ver assim que eu tenho que me cuidar, porque daí tu não quer deixar bagunçar, mas a criança precisa bagunçar, ela precisa experimentar o ambiente para poder justamente ter esse olhar diferenciado, né? Porque o cérebro da gente, quando tu faz sempre a mesma coisa, é como se tu for por uma estradinha, que tu vai sempre naquela mesma estradinha. E quando tu experimenta coisas diferentes, ele vai por estradas novas no teu cérebro, ele faz sinapses novas, e isso que faz a gente ficar mais criativo, porque a gente tem uma visão ansiada. Então, por isso que é importante fazer coisas diferentes. Com relação ao tédio, né? É importante também a gente não encher as crianças de tarefa, porque a gente precisa do ócio criativo, a gente precisa estar entediado, estar sem nada para fazer, porque quando a gente esvazia a cabeça de atividades, a gente começa também a dar oportunidade para o teu cérebro se iluminar, porque daí ele vai buscar no teu repertório coisas novas que tu poderia fazer porque tu não pode mexer no celular, tu não pode ligar a TV, tu tá ali sentado no sofá, que a tua mãe mandou tu ficar um pouco quieta descansando. E aí, o teu cérebro automaticamente vai buscar no teu repertório o que eu posso fazer aqui nesse sofá, que eu tô aqui parada, quem sabe eu faça um sofá... Ler. Hã? Ler. Sim, mas ler tu tá fazendo alguma coisa, né? Mas talvez tu possa pensar que aquele sofá pode virar, uma montanha que tu vai escalar o sofá, ou que tu vai transformar o sofá numa cama elástica, sei lá, aquele sofá pode virar outra coisa, entendeu? Porque tu teve esse tempo de parar e pensar o que tu poderia fazer naquele teu osso, e aí tu acaba criando novas possibilidades com aquilo que tu tem. Por isso que quando a gente era criança, a gente inventava umas coisas com pauzinho, com não sei o quê, com bonequinho quebrado, a gente fazia coisas que as crianças hoje em dia não se interessam, porque a gente não tinha tanto brinquedo, a gente não tinha tantas opções, a gente não tinha tantos eletrônicos, o videogame, assim, era uma coisa, né? Carésima, não era todo mundo que podia ter. Então, essas coisas ajudam as crianças a ter ideias, né? De juntar aquelas coisas que elas encontravam para fazer coisas novas. Eu adorava com terra. Fala. Agora, não, hoje em dia, né, já está mais acessível, assim, o videogame, né? Até porque tem inúmeras marcas, modelos também, e o que encarece, assim, como os celulares é a memória, né, que deixa mais caro, o celular, com certeza, limita bastante, né? Agora, o videogame vai estimular sempre, né, a criatividade. O que eu digo, lá atrás, nos anos 80, né, que eu tive a felicidade, eu tive o Odyssey, o primeiro videogame, era aquela, não tinha, tu não virava, ainda vou sentar para escrever sobre os jogos, a narrativa de um jogo, tu chega no Pitfall, não lembro se alguém aqui é da época do Pitfall, era um bonequinho de pau mesmo, que pulava na, como se fosse um cipó, porque era tudo tracinho, que tinha que atravessar o pântano, para pegar as recompensas, né? E a tal de namorada do Pitfall que nunca aparecia. Só que, chegava no fim do jogo, tu não via, assim, o propósito que limitava na tua imaginação. Tu não visualizava. Hoje em dia, chega, né, até tem continuações, quantos filmes que se inspiraram em videogames, né? É outro processo, sem falar no visual, né, que eu acho que, é claro que a imaginação é sempre mais longe, mas, como já foi comprovado, o videogame segue, antes, lá atrás, já com os, em forma de pauzinhos, e hoje, meu pai era um que volta e meia, passava dependendo do, eu gosto muito de jogo, de tiro em terceira pessoa, passava, parava, assim, na TV, claro, perfeito, né, e dizia, Kelly, que filme que tu tá assistindo? E eu ali, alucinada, com controle, e, e era videogame, né, agora segue estimulando, enquanto que, os telefones, né, os celulares, eu acho que, eu acho que, tem várias, várias coisas que ajudam pra criatividade, né, vários jogos, o Minecraft, que é um jogo que a criança tem que montar blocos, montar as casinhas, montar, tipo, um Lego ali na, 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 na TV, ali, né, na tela e tal, só que o problema disso é o excesso, né, que as crianças só querem isso, e daí elas não se abrem pra outras, pro mundo real, né, então, um pouco é essa coisa do limite, não que não estimule a criatividade, porque os jogos são tão bem feitos, né, que, óbvio que eles vão, né, vão ser, o Gabriel é um avião, assim, né, um videogame, outro dia eu fui tentar jogar o tal do Minecraft, apareceu uma retardada mental, não conseguia nem apertar os botões, aí ele fez o seu bonequinho andar, era uma coisa absurda, assim, né, que no meu tempo era aqueles joystick, assim, antigão, lembra? Que tu ficava assim, ia pra frente, pra trás, era aquilo ali, não tinha botão nenhum, mas era melhor, né, claro que a questão de costume, eu, modéstia à parte, domino os de hoje, mas eu sinto falta ainda do antigo, tem um amigo nosso em comum aqui, um querido, o Gustavo, que eu, até um tempo atrás, não sei que ele jogava videogame, hoje em dia eu não sei, e Gustavo, tem que compartilhar desse gosto ou não? é, é aquele brinquedo da gente grande também, né? Bom, e daí outras coisas, assim, pra incentivar, né, contato com a arte, é muito importante, contato com a leitura, com a literatura, as crianças poderem, porque o livro, ele permite a criança imaginar as cenas, né, então isso faz a criança voar, e a dificuldade é a gente competir essas outras coisas com o videogame, e o celular, daí acaba esses dominando, então tem que fazer, dar um jeito de, de abrir, eu tenho dificuldades também com o Gabriel, tem um tudo, né, uma coisa que a gente faz bastante é criar histórias, criar música, eu adoro criar música, eu invento umas historinhas com as músicas, outro dia inventei a música do Rato Titimi, que come tudo pela metade, porque a minha irmã come pão, meia fatia e deixa a outra meia fatia, aí tu vai pegar, só tem meia fatia, aí tu vai pegar na geladeira, tem uma metade pela metade, então tipo, a Gela, o rato, ela vai comer metade das coisas, então eu criei a música do Rato Titimi, e o Gabriel amou aquela música, daí ele inventou um pedaço da música também, disse que ele era o rato, o rato Gabriel e o rato mamãe, daí foi, e tal, quem é a coisa mais querida, então coisas que, na brincadeira, o brincar, né, que é muito importante o brincar, pra gente incentivar a criatividade. Tu sabe o que que, acho que pra acrescentar, esses dias eu tava lendo, que diz que facilita, tanto pra um jovem, um jovem adulto, puxar pro nosso lado, pra aprender nova língua, pras crianças, que também, tanto pra criatividade, como pro aprendizado, coisas distintas, mas que ao mesmo tempo, se complementam, né, é tu, o pensamento, independente, tava o inglês, por exemplo, né, o pensar, tem muita gente que tem mais facilidade em pensar, em criar coisas, assim, falando outra língua, exercitando outra língua, do que a própria nativa. Aham. Eu achei bem interessante, ainda me chamou atenção. É, eu acho que é essa coisa do novo, que tudo que tu faz coisa nova, diferente, às vezes dizem pra escovar com a mão esquerda, se tu é destro, ir por um caminho pra escola que tu nunca foi, fazer caminhos diferentes, conhecer lugares diferentes, tudo que é novo, que faz tu sair da tua zona de conforto, que o teu cérebro tá acostumado, ele vai ter que criar essas novas sinapses, que ele, pra ele poder resolver aquela questão ali, que é nova pra ele, que ele já viu, então ele fica, sabe, não tá mais acomodadinha, isso aqui eu já sei, ele tá na dele, então isso são coisas que estimulam. Ângela, pelo tempo, tu tem ainda mais algumas coisas pra citar? Eu só tô controlando o tempo. Sim, eu vou só dizer que a gente abriu o quadrinho pras pessoas dizerem o que que estavam fazendo de criativos na quarentena, né, e aí teve o Ariel, que respondeu que ele fez uma tabela de tarefas pra filha dele, que daí cada tarefa que ela faz, ela ganha uma estrelinha no quadro, então é uma maneira de estimular a criança a fazer tarefas que ela não tá afim de fazer, né, que daí vai ganhando, a gamificação pras crianças é muito legal, porque eles adoram que isso é um desafio, eles têm que cumprir alguma tarefa, alguma coisa, então funciona bastante com as crianças. É estrelinha no papel? É um quadro que daí cada arrumaram a cama, ganham uma estrelinha, sei lá, pintar, fazer o tema, outra estrelinha, daí vai indo, daí quando chega em um X lá, ele vai ganhar alguma coisa, um prêmio, um bônus, sorvete, sei lá, um bônus melhor pra filha, né? Uma gratificação melhor pra sair do papel. Do quê? Uma gratificação, sim, dali do quadro, uma gratificação melhor, pra melhor estimular a menina. Ah, não, ele não disse qual é a gratificação, mas era um jeito de ganhando, somando pontos pra daí depois, no final, né, ganhar algum prêmio, que eu não sei qual era. Uma outra amiga, que foi a Flávia, disse que as crianças estão pintando telinhas pra tela, né, pra o dia dos avós, pra dar de presente pros avós. E uma outra amiga também minha, a Luciana, que até fez live comigo, falou que ela faz brinquedos de sucata, com a filha, inventar histórias, músicas, aula de pintura e yoga. Então, são coisas assim que, né, pra estimular a gurizada a fazer coisa diferente fora do padrão pra abrir a mente, né. Acho que era isso, Kelly, assim. Não, é só por causa do tempo, que eu tô controlando o tempo, eu não sei, as poucas lives que eu participei até agora, falam em 50 minutos, eu tinha como uma hora. ó, a Ana Paula aqui escreveu alguma coisa, o recurso das estrelas é indicado por terapeutas. Ah, esse quadro das estrelinhas, é, eu já ouvi falar também, bem legal. Nunca fiz aqui em casa. Outro dia, eu tive que fazer um, o Gabriel tinha que fazer um tema de música, que o Gabriel toca piano, né, e ele tinha que fazer um tema que era botar o nome das notas na pauta, que é bem difícilzinho de guardar aquilo ali, né. E aí ele não queria fazer, não queria fazer, daí eu disse, tá, então vamos fazer um jogo, vamos ver quem faz primeiro, daí eu imprimi uma pra mim, igual, e aí a gente começa, tipo, os dois respondendo a, a, a pauta ali, colocando o nome das notas pra ver quem aqui ia ganhar, daí, tipo, faz um game, já muda toda a história, já tem graça fazer o tema, né, já tem, então, essas coisas, a gente também tem que ser criativo com as crianças pra poder tornar menos chatos, as tarefas que eles têm pra fazer. É isso. Aqui a Ruth colocou, a pandemia estimulou a convivência entre pais e filhos, com certeza. Ah, é verdade. É, porque daí, tipo, com a criançada em casa, os pais em casa tem que se virar de dar jeito de achar atividade, fazer coisas juntos, né, uns quase enlouqueceram com a história do, do, da educação em casa, porque até tu pegar o jeito, o Gabriel se vira bem no computador, mas tem, que não tava acostumada no computador e os pais, botando no WhatsApp, meu Deus, socorro, cadê essas professoras, tão achando que a gente é professor, não sei o que, bem louco, né, mas acho que agora estabilizou, assim, o arquiteto do mundo indo, mas a convivência, com certeza, aumentou, e legal isso, pra gente até repensar, um momento, assim, de parar e pensar na, na, na própria, do próprio modo de educação, que agora tá sendo online e tal, e a gente poder, daqui a pouco, pensar num jeito mais criativo, de, de dar aula, de estimular as crianças, pra não ser o modelo que foi, desde eu, quando eu estudei, era o mesmo jeito que o Gabriel estuda, que a minha avó estudou, né, sentadinho na classe ali, e decora, e aprende, e responde o gabarito, e tenta se enquadrar naquilo ali, então, quem sabe esse momento, é o momento da gente pensar e fazer uma coisa, ser melhor, e também nessa coisa da convivência com os pais, assim, de poder valorizar esses momentos de convívio. Ângela, fala pra gente um pouquinho sobre o processo criativo do Picolé Lelé. Bom, Picolé Lelé, era uma cadeira que a gente fazia, a Kelly foi minha colega na Unicinos, a gente fazia cadeira de literatura infantil, era o professor Carlos Urbim, que é já falecido, né, que foi escritor de literatura infantil, maravilhoso, é um querido, assim, e aí eu escrevi na cadeira essa história do Picolé Lelé, e ele amou essa história, e me estimulou muito pra publicar. Na época, eu fiquei meio assim, né, de publicar, meio com vergonha, não sei o quê, e aí ficou guardada. E essa história veio, não tinha o Gabriel ainda, foi em 2007 que eu escrevi, e eu, a minha irmã, tinha o Matheus, que é o meu frio, e eu cantava uma música do Picolé Lelé, que o Matheus é um Picolé de caixinha, não sei o quê, e aí eu, ah, vou criar uma história com o Picolé, e eu não sei, eu sentei e escrevi essa história, numa vez só, e coloquei o Matheus ali, as curiosidades do Picolé Lelé, coloquei o Matheus e a Michelle, os personagens, e eu queria falar assim, de um conflito do Picolé, que era um conflito interior, porque ele era um Picolé, e ele queria conhecer o mundo, só que se ele saísse para conhecer o mundo, ele ia derreter, então, esse foi o momento dele. Os amigos ficavam dizendo para ele, ah, tu é burro, tu vai derreter, mas ele ficava sonhando com aquilo, então, também foi uma ideia de pular as crianças também, a perseguir seus sonhos, não desistir dos sonhos, e também da questão da finitude da vida, que todo mundo tem um ciclo da vida, do Picolé, é uma hora derreter, e ter comido por uma criança, e o nosso ciclo, a gente tem um tempo, que todo mundo vai, também é finito, nesse sentido, que a gente tem que aproveitar esse momento, aqui e agora, aliás, a pandemia está fazendo isso, fazendo as pessoas pararem, dar conta que a gente é finito, a gente vai acabar, então, a pandemia jogou isso na nossa cara, que todo mundo vai morrer, então, a gente tentar prolongar esse período, e transformar ele num período melhor, é um desafio que se aplica, a gente apresenta, a gente poder ter uma vida boa, nesse momento que a gente está aqui, no momento presente, e o Picolé no Lele é mais ou menos isso, ele sonha em conhecer o mundo, para que a vida dele fique mais legal, porque ele está dentro do freezer, não tem graça, ele tem os amigos dele, mas ele quer, quer voar, foi mais ou menos isso, super original nos dias de hoje, como eu falei no início do vídeo, onde tudo quase se copia, a sinopse é o protagonista, o Picolé no Lele, ele só mesmo sabendo que ele vai derreter, e o sonho dele é sair do freezer, para conhecer o mundo, é super interessante, e os adultos adoram, tanto quanto as crianças, e falando em criatividade, daí eu quis também, desafio, não, no livro, antes de falar do desafio do Picolé no Lele, eu quis colocar uma coisa diferente no livro, então, tem uma interação com as crianças, que elas podem usar o celular, para ler o QR Code, daí vai ter uma surpresa, essa surpresa é um vídeo, que eu converso com as crianças, então, misturar o analógico, com o digital, delas poderem conversar comigo, eu falo, oi, tudo bom, eu sou a escritora, picolé no Lele, então, daí, depois elas podem desenhar, nesse espaço aqui, aquilo que elas entenderam, e que elas descobriram no QR Code, elas podem, então, para ser diferente, para ser, tem que ser criativa no livro, não tem que ter uma coisa, apenas um livro, tem que ter alguma coisa a mais, no Picolé no Lele. vamos para o desafio, já, eu tenho uns livros, para mostrar, certo? Aí, eu acho que vamos para o desafio, primeiro. Para o desafio. O desafio do Picolé no Lele, para quem tiver filho, criança, em casa, ou sobrinho, ou amiguinho, ou afim, que for dindo, de alguém, de indinda, o desafio do Picolé no Lele, é fazer um amigo novo, que vai morar no freezer, então, lá no freezer tem o rubão, que é o bife, a sopa de ervilha, o pão de forma, e as forminhas de gelo, e aí, a gente tem que criar, quer dizer, a gente não, a criança tem que criar um personagem novo, que vai chegar na história, tá? Aí, pode mandar um desenho, pode mandar um vídeo, mostrando o desenho, daí, a gente publica nas redes sociais, pode mandar pelo do papai e a mãe, né, não precisa, a criança não precisa ter Instagram pra fazer, manda pra nós, pelo Instagram, ou, ou, por WhatsApp, quem tiver o nosso WhatsApp, enfim, e aí, a gente publica, daí, vamos ver quais são os personagens que vão surgir, que as crianças vão, vão criar, teve várias crianças que criaram um final diferente pro Picolé Lele, porque elas não se conformaram com a história dele derreter, então, algumas mães me mandavam, e também é super criativo, né, uma criança disse que, ah, mamãe, então a gente tem que ir no super, comprar outro Picolé Lele pra continuar a história, né, tipo, a criança não se conformou com a história de acabar, assim, e, enfim, as outras eu não me lembro, assim, mas elas gostam de criar finais diferentes, mas o desafio dessa semana, de repente, a gente até pode lançar um desafio depois pra mudar o final do Picolé Lele, mas o desafio dessa semana fica em criarem um personagem novo, depois a gente lança ali na Stories, isso, mandem pra Angela, arroba Angela Dalpoz, e pra editora também, arroba Pérgamos, que aí a gente publica, isso, e eu vou, pra terminar, sim, eu tenho alguns, trouxe alguns livros pros pais que querem estimular a sua criatividade, eu tenho esse aqui que eu comprei, que eu ainda não li, mas eu tô tri, eu ouvi falar super bem desse livro, Pense como um Artista, Will Gompertz, também, esse aqui, Robi como um Artista, esse aqui é um diário de exercícios pra criatividade, mas tem um que é um amarelinho, que é Robi como um Artista, que daí fala de dicas de criatividade, e tem o Pretinho, que é Robi como um Artista também, mas é daí com relação ao trabalho. Esse aqui eu adoro, da Elizabeth Gilbert, é a que escreveu Comer, Rezar e Amar, ela fala sobre a criatividade, a grande magia, ela entende que a criatividade é uma coisa mágica, que quando a ideia vem pra gente, é como se as ideias estivessem pairando pelo ar, e aí a gente tem a ideia, e a gente tem que usar aquela ideia, porque se a gente não usar, a outra pessoa vai utilizar, então, por exemplo, no caso de escritores, se tu tem uma ideia pra uma história, tu tem que usar aquilo ali e escrever, porque se tu não escrever, daqui a pouco tu vai ver que outro escritor vai aparecer escrevendo a tua história, tu, não, só um pouquinho, essa história é minha, entendeu? Porque as ideias, elas estão vagando, que é a grande magia. Tem uma corrente de escritores, só pra mim, eu vou aproveitar o gancho da Ângela, senão eu esqueço, tem uma corrente de escritores, entre a corrente, o Altair Martins, eu sou suspeita que é um romancista e contista, foi nosso professor, grande amigo, e um exímio escritor. Recomendo, principalmente pra quem gosta de contos, eu particularmente gosto mais do Altair Martins, do Altair Contista, ele citou uma vez em sala de aula, eu lembro, que tinha uma corrente, que dizia que, ah não, a ideia boa, volta, não precisa anotar, e outra corrente diz, não, anota, porque, complementando o que a Ângela falou, vai embora, alguém vai ter uma ideia parecida, vai fazer, depois lá na frente, a pessoa pode se arrepender, né? Aham, é bem isso, peraí, deixa eu só mandar aqui a live, a Helena Terra, disse que não conseguiu, agora ela entrou, oi Helena, tava te mandando o link da live, a gente antes não conseguiu, a gente teve que sair de novo, porque tava caindo a internet, enfim, bom, e o último livro é esse aqui, o Caminho do Artista, da Julia Cameron, também é bem legal, uma das coisas que tem aqui, que é uma dica pra criatividade, pra quem escreve, é tentar escrever todos os dias, tentar de manhã, e, tipo, baixar o que que vier na cabeça, assim, não escrever com nenhuma, uma intenção de sair uma história, mas, simplesmente, como um exercício, que isso vai, quando a gente escreve a mão, é pra escrever a mão, inclusive, quando a gente escreve a mão, também, o pensamento, ele não é linear, ele não é mais linear, ele é elíptico, escrever a mão, faz o teu pensamento elíptico, funcionar, porque quando tu escreve, no computador, é tudo reto, e, e quando tu escreve a mão, ele estimula o pensamento elíptico, e aí, começam a vir as ideias, se atravessarem, e tu faz, tu cria soluções, diferentes, assim, do que se tu escrevesse, no computador, pra mim, funciona bastante, eu já testei isso, eu tenho que escrever alguma coisa, eu gosto de começar a escrever a mão, assim, parece que, que o cérebro é uma continuidade, assim, não sei. Eu gravo, sabe que comigo, é a questão da memória, eu gravo bem mais, escrevendo a mão, do que digitando. Ah, é, também, pode ser. E, deixa eu ver o horário aqui, ninguém tem pressa, viu, pessoal, é só pra gente estar cuidando aqui, pra não dar aquele rompante, assim, e a gente não poder, assim, ser despedida de vocês. É, acho que vai pra uma hora, não são 50 minutos, mas mudaram de novo, Ângela. A gente gostaria de saber, assim, se vocês têm alguma pergunta, alguma sugestão, pra, em relação à criatividade, né, voltada pras crianças. Eu não tenho filhos, mas tenho afiliados. A Helena dizendo que escreve a mão dentro dos livros. Hã? A Helena dizendo que escreve a mão dentro dos livros. É, eu gosto também, eu gosto. É, eu também, de fazer anotação. Ah, agora eu tô me falando ali. Eu gosto de iniciar os meus textos à mão, e, não sei, parece que vem mais alma neles, eu não sei explicar, é uma coisa, é uma coisa diferente. Então, quando a gente tiver que escrever alguma coisa, que tá com branco, não sabe começar, começa a escrever à mão outra coisa. Outra coisa que seja, e daqui a pouco tu vai entrar naquilo que tu tem que fazer, e tu vai começar a escrever, começa a vir, assim. Tem bloquinhos, bloquinhos, caderneta, e fora de ordem também, eu dei pra, eu dei pra, pra desenhar também. Às vezes eu nem, nem, eu tô vendo assim, até gostaria de desenhar melhor, que é uma coisa que eu gosto, mas eu não sou o meu forte, não é o desenho. Mas eu me pego, eu me flagro desenhando, daqui a pouco eu tô escrevendo também. Tem uma brincadeira, que dá pra fazer com as crianças, que é bem legal, que é de criar a história, por exemplo, a gente acha uma palavra, sei lá, computador. Daí eu começo a história, daí eu falo uma frase da história, daí a pessoa tem que continuar a história, daí fala mais uma frase, daí volta pra mim. Quer tentar, Kelly? Vamos brincar? É uma coisa tipo telefone sem fio, assim? Não, por exemplo, a palavra, sei lá, alguém diz uma palavra aqui, livro, daí eu começo a história. Tinha um livro azul, em cima da minha mesa, daqui a pouco ele começou a ficar mofado, aí tu segue a história. Tá, não respicha muito com a memória, né? Tá, pode ser. Olha como tá escuro, mas sabe o que que eu disse? O que que tá tão escuro essa peça? Sabe o que que é? Também eu tô com um colete, que tem um capuz aqui, que tá pra toda claridade lá atrás, ó. Tá um pouquinho. Fala, filho. Fala. É, vida real, Gabriel, vem me perguntar. Tá, fala. Não, eu tava dizendo, agora tá escurecendo, mas não pode estar tão escuro aqui, né? acendi algumas lâmpadas até aqui em volta, eu tô com um colete que eu tô, que tem um capuz enorme, aí ele tapa tudo lá atrás, ó, a luz. Pode começar, mas não, isso se estende muito por causa da memória, né? Bom, não precisa, tu segue dali, não tem que repetir o que eu já falei, entendeu? Tá, então tá. Ou começa uma frase, que daí eu sigo. Vai, vai, Sabrina, querida. Não, olha, vai, começa tu, Anjo, tu que deu a ideia. Tá, era uma vez um livro azul que estava em cima da minha mesa, e quando eu vi ele ficou mofado. Mofado porque a dona não era cuidadosa com o quanto deveria ser? Sim, a dona deixava os livros pegarem chuva, tinha uma goteira em cima do teto que ela nem tinha se dado conta. Não se deu conta porque estava sempre no mundo da lua. No mundo da lua pensando no príncipe encantado que ela tinha lido na história desse mesmo livro azul mofado. E aí, e aí, e aí, e aí, que na verdade a dona do livro mofado que pegou chuva não queria mais saber do príncipe, porque ela caiu a ficha, que nem muitos dizem, que era o sapo que era o cara. E esse sapo casou com uma perereca, e a perereca era a cor-de-rosa, e era o sapo verde e a perereca a cor-de-rosa que seguiram a história. Tá bom, né? E aí é assim. E a perereca a cor-de-rosa me lembrou um pé, né, de um indivíduo que era assustador. Bom, então a brincadeira é essa, tu vai indo e vai pirando na brincadeira, e vai criando a história da perereca, do sapo, sei lá, com a criança, né, a criança vai inventando. E tem uma outra também bem legal, que é a do troca. Fala com o Gabriel que eu falo, Helena, me persegue o signo de virgem. Não, eu não sou virginiana, eu sou pisciana. Por que virginiana, Helena? Agora eu quero saber, fiquei curiosa. O Gabriel apareceu pra fazer uma brincadeira, pra mostrar pra vocês. Bem rapidinho. Vem, filho. Tu diz o troca? É a brincadeira do troca. Eu vou começar uma história, e daí o Gabriel vai dizer troca. Daí quando ele disser troca, eu tenho que trocar o que eu tô falando pra outra coisa. Então, eu vou começar. Era uma vez, um cavalo amarelo, que estava na frente da minha casa. E aí, o cavalo amarelo começou... Ele não começou a trotear, ele começou a se sentar na frente da minha casa. E ele estava com muita fome. Daí, ele estava com preguiça, ele estava cansado, cansado. Não, ele não estava cansado, ele estava tonto, na verdade. Ele estava bem tonto. Aí, ele tentou se levantar, e ele começou a tropeçar, tropeçar, tropeçar. E ele foi andando, foi andando, até que ele enxergou um carro. Troca. Ele enxergou um caminhão. Troca. Era um avião estacionado no meio da rua. O avião estava ali, e o cavalo não sabia o que fazer. Se ele entrava dentro do avião, o que ele fazia. E aí, esse avião começou a abrir as portas, e ele começou a ficar assustado. Começou a sair um monte de ET. Começou a sair um monte de cachorro de dentro do avião. Pode ser ET, pode ser ET. Era um monte de ET agora. Era um monte de ET. Era um monte de ET. Parou? Fala, Kelly. Não, o tempo tá. Já vai ser seis horas pra abrir espaço pras perguntas, e aí pra gente se despedir também, antes que corte o vídeo. Pessoal, você quer me perguntar alguma coisa? Ó, a Kátia disse oi, Gabriel. Tá prof? Oi! É bem legal. O troca eu adoro, porque tu vai indo, daí tem que trocar na hora, e daí, enfim, saiu uma ideia. Dá tchau, amor. Nada de perguntas? Vocês têm alguma coisa criativa pra nos contar, que fizeram na quarentena, pra não ficar louco? Eu tenho feito academia em casa, pra não ficar doida. Tenho escrito bastante, mas não coisas publicáveis, escrevendo coisas meio catárticas, assistindo bastante lives e aulas, cursos online. Obrigada! Tem gente elogiando aqui, obrigada. Obrigada. Som? Kátia? Obrigada. A gente adorou também. É Sônia? É. Parabéns, é muito bom, um beijo. Sônia, querida. A Helena tem escrito. Projetos. Os projetos, né? A verdade, a verdade. O que que tu tem? Tu tem a Ângela, como eu falei também no início do vídeo, o pessoal foi chegando a decorrer, é muito querido também entre adultos. Tu fez uma, tu participou de uma, eu chamo de palestra lá em São Paulo, né, Ângela? Foi em 2018? Foi, né? Foi o ano passado, 2019. Eu não botei na cabeça, tá, e foi pra mais de 10 mil pessoas, né? Ai, não, não era tanto, acho que era umas 5 mil, não sei, era um... Eu acho que era, eu andei revendo lá o negócio na época. É, daí eu fui convidada pra falar do Picolélé, porque na verdade ele saiu da gaveta depois que eu fiz um... Oi, Gabi! Eu fiz um curso, e esse curso era sobre reaprendizagem criativa, que é um pouco dessas coisas que eu conversei com vocês, e aí ele me deu coragem de tirar ele da gaveta. Aí eu fui atrás de ilustrador, que é um dos aspectos difíceis de se publicar um livro infantil, porque tem que fechar o traço com aquilo que tu quer, né? E a Ruth dizendo que gosta muito do Picolélé, ela se identificou. Legal! E aí eu fui convidada pra falar do Picolélé nesse palco, pra contar sobre esse... Essa... Como é que foi isso de criar o livro? Gabi, vamos tentar deixar gravada a live. Vamos ver se vai dar certo. Esperamos que sim. E, bom... Assim, projetos que eu tenho é a gente fazer mais umas lives no meu Instagram. No meu Instagram, até a Helena, eu convidei ela pra gente fazer uma sobre literatura feminina e universo feminino. Vamos estudando ainda o assunto, né? E... Kelly, tu adora o Rubão. Imagina até um adesivo do Rubão. E tem algumas ideias pra... Algumas tratativas pra fazer... Também conversar em escolas, né? Porque as crianças pequenas adoram. Então, criança, escola infantil, assim... Amam o Picolélé. Eu recebo um monte de recadinho. Uma vez me mandou um áudio. Qual é o time Picolélélé? Eu queria saber o time do Picolélé. E eu, meu Deus, e agora o que eu respondo, né? Daí eu respondi que era do Brasil. Porque daí, né? Eu sabei lá qual é que era o time da criança. Porque eu ia desapontar a criança. Daí eu disse que o Picolélélé era do Brasil. Ainda que eu tive uma saída boa, assim. Então, estamos vendo que agora com a quarentena tá mais complicado. Mas daqui a pouco isso vai passar. E a gente pretende fazer encontros com as crianças em escolas e tal. Pra conversar sobre o Picolélélé, né? Porque eles adoram. E eles poderem ver o escritor, né? Ver que o escritor existe. Outro dia eu encontrei uma amiga minha com a guriazinha e a mãe dela disse Ah, essa aqui que escreveu o Picolélélé. Meu Deus, a guria me olhava encantada, assim. Ela ficava olhando pra mim, assim. Coisa mais querida. Pediu pra tirar foto comigo. Eles amam. Coisa mais querida as crianças. E as pequenas são as que mais adoram o Picolélélé. As maiores também, né? Mas é que as pequenas são muito fofas. Isso aí. Eu recebi aqui, apareceu ali uma contagem regressiva. Deu um minuto. Oi? A gente tem um minuto. A gente tem um minuto. Apareceu ali a contagem regressiva. Nos resta um minuto apenas. Então, obrigada, pessoal. Um beijo pra todo mundo. A Sabrina pediu pra fazer um livro sobre o Picolélélélé e times. Ah, pois é. De repente. Dá pra pensar. Já valeu a dica. Vou anotar. Obrigada pela presença. Obrigada pelo convite, Kelly. Obrigada por todos terem vindo aqui nos assistindo. Eu que agradeço por ter aceito. Obrigada pela presença de todos. Tchau, Glauco, Sônia. Obrigada mesmo. E é ali antes que nos cortem, 20 segundos. Um beijo pra todos. E uma boa semana. Na verdade, o que resta dela. Pretendemos fazer mais lives seguido. Mandem sugestões de temas pra nós. Isso. A Gabi disse que a Antônia fez um boneco do Picolélélé. Ai, que amor. Que coisa querida. Adoro. Um beijo, então. Até mais. Kelly, lembra de salvar a live aí agora quando fechar. Tchau.